Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi o cartão credit card beta ele que é do Itaú esse credit card parceria né ele tem o aplicativo também vou mostrar a vocês botei ele para instalar aqui tá o aplicativo credit card beta o cartão é bem bonito gostei que só é muito bonito cartão e dá lembra um pouco o o chip né da tim tim beta vou instalar só para dar uma olhadinha no aplicativo aí aqui todas as funções do aplicativo né você ajustou limite bloqueio o cartão todas aquelas coisas que nós já sabemos de um aplicativo de cartão de crédito 35 pessoas dão uma pontuação alta o lance é porque o cartão é novo viu eu não tenho o link para deixar para vocês que eu acho que é nos no site do Itaú que você consegue fazer esse cartão e aqui é o aplicativo entrar quero um cartão a mas você pode pedir o cartão por aqui ó quero um cartão aí você bota o cpf vai preenchendo já descobri como é que faz o central de atendimento pronto aqui tá o aplicativo você pode pedir o cartão por aqui bom então como vocês viram né o cartão é massa quem quiser tentar o cartão é só baixar o aplicativo no que você faz o pedido do cartão pelo 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 próprio aplicativo credit card beta é isso aí gente eu tenho parceria com o pagseguro todas as máquinas do pagseguro deixo o link no canal você acessa o link executa sua compra e é feliz modernismático câmera na frente câmera atrás é eu também tenho parceria com o mercado pago deixo o link de todas as máquinas do mercado pago é só acessar o link executar sua compra e se inscreva no canal comerciais passar veja os comerciais para ajudar o canal agradeço muito a vocês por acessar o canal tá aqui a forma já de pedir né é só você vem aqui ó quero um cartão aí aí começa o processo CPF e você vai dando continuidade para pedir o seu cartão credit card beta tchau tchau a todos comenta aí baixe lá na Play Store e boa sorte para todos a todos comenta aí a todos comenta aí e aí e aí e aí e aí